Oi, amoris! Tudo bem com vocês, pessoal? Que bom! Hoje, iniciando mais uma semana, segunda-feira, um sol lindo aqui em Santo André, um dia muito lindo aqui em Santo André. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês, não é suculentas, são as minhas plantinhas de sombra. Sim, eu quero mostrar 10 plantinhas de sombra pra vocês, tá bom? Vamos lá pro nosso vídeo de hoje? Se você gostar, desde já, deixa o seu joinha pra mim, entra no comentário, tá? Deixa um comentário carinhoso aí pra mim que eu vou amar, viu? E vamos aí pro nosso vídeo de hoje. Se vocês não conhecem as minhas plantinhas de sombra, vou estar compartilhando com vocês hoje as minhas plantinhas de sombra. Vamos lá, Flávio! Olha que dia lindo! Até ficou bem clarinho aqui pra mostrar pra vocês as minhas plantinhas de sombra. Eu já tô fazendo minha coleção, viu, pessoal? Já estou fazendo minha coleção. O ambari roxo, ele é maravilhoso. Existe o ambari rosa também. O ambari rosa, nossa, é uma graça. Esse aqui é o ambari roxo. É uma plantinha de fácil cultivo, mas que adora uma sombra e muita água, tá? Essas plantinhas são plantinhas que gostam de água. Esse daqui é a peperômia. Essa peperômia variegata. Essa peperômia ama uma água, cresce muito e ama uma sombra. Eu tenho também essa peperômia melancia. Faz tempo, já faz um ano que eu tenho essa peperômia melancia. Ela vai dar um tempo, ela cresce, cresce, fica linda, daí vai morrendo, vai nascendo outros bebezinhos. E ela amou esse canto aqui. Esse canto é fresquinho, no bate-sol. E eu estou sempre colocando água nela. Ela está linda. Esse gerânio também amou esse canto aqui, viu? De vez em quando sai uma floração, tá com alguns botõezinhos. O gerânio gostou da sombra aí, um solzinho só à tarde. Esse aqui é o meu ripsalis. Dá uma olhada como... Tá cheio de haste floral. É engraçado? É engraçadinho o haste floral dele, desse ripsalis. Olha, é uma bexiguinha mesmo, cor de rosa. Não, mas é um... Não é um cor de rosa, é um tom maravilhoso. É lindo, lindo. Ele enche dessas pelotinhas e chama atenção, viu? É muito lindo e sem dizer que ele cresce bastante também. Então, amigas, eu quero mostrar dez plantinhas de sombra, tá? Eu tenho muito mais, mas hoje eu vou mostrar as dez plantinhas de sombra principais aqui da minha casa, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu tenho aqui essa peperômia melancia. Essa é uma queridinha que eu tenho ela já faz mais de um ano. Agora, ela amou esse cantinho aqui, viu? Uma plantinha que ama sombra, água constante. Ela adorou. Essa é a Pacová, pessoal. Essa aqui é outra queridinha minha aqui. Eu comprei ela bebê, paguei oito reais na mudinha. Ela está crescendo, está maravilhosa. Essa é a minha Pacová. Eu ganhei essa peperômia melancia, essa peperômia limão. Dá uma olhada, que gracinha. Eu ganhei da minha irmã Margarete. Olha que brilho dessa folha. Que planta linda. É uma planta que ama sombra. Ela amou esse cantinho aqui, fresquinho. Uma plantinha que gosta de água. E boa drenagem, hein, pessoal? Tem que ter muita drenagem nas suas plantinhas de sombra, suculenta. Outra maravilhosa é essa amaranta. Essa amaranta faz um tempinho que está comigo também. A amaranta zebra. É uma plantinha que embeleza qualquer cantinho que ela ficar, qualquer varanda, ela é linda demais. Essa daqui é a nossa amaranta. Não pode faltar também o ambari roxo. O ambari é uma planta que ela cresce muito. Você nem imagina a lindeza que é essa planta. E tem o ambari rosa também, viu? O meu não é o rosa, mas eu pretendo ter o rosa ainda. Olha que lindeza de planta. Para você ter na sua varanda. E eu tenho também aqui, amigas, a peperômia. A peperômia variegata. Dá uma olhada que lindeza nessa planta. É uma planta que cresce e fica muito, muito linda. Tem também, amigos, coleus, né? Os coleus são maravilhosos. Eu tenho esse coleu, que eu acho que é uma maravilha de Deus. Eu tenho esse coleu. Eu estou formando novamente a minha coleção de coleus. Por quê? Porque eu tive, mas eu o deixei no sol. Fui viajar. Quando eu voltei, cadê minha peperômia? Cadê os meus coleus? Haviam morrido todos. Então, agora eu estou mantendo eles na sombra. Olha aqui. Que graça que é esse aqui. Esses são os coleus. Pessoal, as amicucas. As amicucas é outra plantinha que ama uma sombra. Se dá muito bem na sombra com água. As amicucas ama uma sombra. Eu tenho essa plantinha aqui. Ela é a minha primeira, tá? De muitas que virão. Ela está linda aí. O meu cantinho eu pretendo aumentar muito, muito mais ele. Mas eu tenho mais plantinhas também de sombra. Viu? Não vou mostrar hoje as suculentas. Mas vou mostrar mais plantinhas de sombra que eu tenho aqui. Aqui eu estou dando uma mudada. Tirei minhas suculentas todas dali. Deu muito trabalho. Está dando trabalho devido aqui caramujos que aparecem aqui na minha casa. Mas eu tenho mais plantinhas de sombra. Pessoal, dá uma olhada no meu, na minha samambaia chifre de viado. Olha a lindeza dessa planta. Ela ama uma sombra. Eu tenho aqui o aspargo alfinete. Que está muito, muito lindo. Eu tenho mais peperômia, mais... O ambari roxo. E eu tenho uma, amigas. Essa aqui, maravilhosa. Dá uma olhada. Que eu tirei ela do sol pleno. Ela está tão linda, tão linda que eu vou plantar. Não, eu vou pendurar ela lá na minha varanda. Onde ela não vai pegar muito sol. E não vai pegar também aquela chuva doida. Sabe? Pesada nela. Não vai pegar. Porque eu... Assim, eu amo essa plantinha. Eu acho muito, muito linda. Uma graça. Uma suculenta. Que eu acho ela uma graça. Outra plantinha que eu vou dar um jeitinho nela. Já passou das 10, já. Olha, essa planta aqui. Essa aqui é minha suculenta kiwi. Essa aqui eu tirei da chuva plena. Estava acabando na chuva plena. Pessoal, dá uma olhada quanto serviço eu tenho aqui. Olha. Essa suculenta toda aqui. Eu vou lavar. E vou estar fazendo por uma jardineira. Então, pessoal. É isso aí. Ah! Eu quero mostrar antes de terminar o vídeo. Essa maravilhosa aqui. Dá uma olhada. Que planta linda. Que folhagem maravilhosa. Amam uma chuva. O solzinho só está batendo agora. Mas logo já pega a sombra novamente. Aqui são as suculentas. Muitas suculentas. Mas o que eu quero mostrar para vocês também são as samambaia. As samambaias. As samambaias. Elas são uma plantinha que enfeita o seu ambiente. Ela purifica o ar do seu ambiente. É uma plantinha do bem. Viu? Então, eu coloquei aqui o ambari roxo junto. Estou com o ambari rosa na cabeça. O ambari roxo junto. E coloquei também esse cacto. Como ele cresceu. Olha que fofura. Ele não tem espinho. Ele é muito fofo. Eu fiz esse coquetelzinho aqui. Agora está na sombra. Daqui a pouco vai bater um solzinho nele. Mas logo entra a sombra de novo. Que as samambaia amam. É um lugarzinho fresquinho. Minhas queridas. Só começando a semana. Tá? Uma semana maravilhosa para todas vocês. Deus abençoe a cada uma de vocês. Uma semana cheia de bênçãos. Tá? Eu por aqui estou com muito serviço para fazer. Precisando fazer. Essa semana vou fazer uma mudança aqui. Nesse quintal. E é isso aí. Saúde é tudo. A gente com saúde. A gente consegue fazer tudo na vida. Beijo pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.